Ae, aqui é o JP, e essa aqui é só pra quem é pró Quer falar comigo? Me chama mais tarde Porque agora eu tô jogando Free Fire Sou top global, tô no nível hacker Olha o capa Tô JWM na minha mão E a K98 que eu achei no chão Tá aí na razoa que é só lute bom Mas vou fazer eles quitar Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro love, lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro love, lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Ei, campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te escute nessa casinha Ei, campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina Ei, campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te escute nessa casinha Ei, campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina A selva é a selva, leque Foco, diamante, ouro e cheque Pesado no squad eu busco o rec E o tema é respeito ao mestre É peso no arsenal, deixa a estraga e amassa até o final Rombos de doze, combos em close, tombo e os pose passam mal Estamos vivos, estamos firmes Novo e sozinho é pelo time Palavras que cortam como navalhas Em toda batalha a base é firme, é menino monstro É conexão quente, só linha de frente E eu, atrás do meu valor, pondo terror no oponente Se a vida é um game, aperto o play cause Inimigo quer me dar pause Cruzamos favela, passamos em tela Desde o tempo da land house Eram sonhadores com o mouse Planejando impérios em escombros Flutua igual Mohamed Ali Com o peso do mundo sobre os ombros Ei campe, cego aritia Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei campe, cego aritia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina Ei campe, cego aritia Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei campe, cego aritia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina E aí, entendeu? Aê, aqui é o JP E essa aqui é só pra quem é pró Quer falar comigo? Me chama mais tarde Porque agora eu tô jogando Free Fire Sou top global, tô no nível hacker Olha o capa Sou JWM na minha mão E a cara 98 que eu achei no chão Tá aí na razoa que é só lute bom Mas vou fazer eles que tá Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro love e lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro love e lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire